Olha, o tempo mudou, é verdade? Não só aqui na capital, mas também no interior. E a previsão também é de chuva durante o inverno. O meteorologista, o mestre do tempo, o mago do tempo, Overlã Amaral, vai revelar agora que o período chuvoso vai favorecer a agricultura em várias regiões do estado. Na tela ele, o homem que não erra, Overlã Amaral. A chuva que deixou o Sergipe com o clima menos nos últimos dias é típica da estação inverno, que começa na quinta-feira e resultado das massas frias que chegaram ao estado. Nós estamos já com sistemas típicos da estação de inverno, que é quem predomina a partir de agora, até setembro, com sistemas frontais, essas chuvas extratiformes, que são essas chuvas leves, finas, mais frequentes. Aliado a isso, temos também a queda das temperaturas, o que caracteriza bem a entrada dos sistemas de massas mais frias aqui na região. A previsão para os próximos cinco dias é de mais chuva, o que deve favorecer a agricultura. A chuva ficará na média climatológica de cada região. Então, é aquilo que eu digo, cada cultura tem o seu índice pluviométrico favorável em cada região. Portanto, é sempre preciso esperar o estabelecimento principal da estação chuvosa, como está acontecendo. Já tivemos em torno de mais de 100 milímetros na região centro-sul, e decrescendo até chegar no sertão, para 70 na região agrestes, 50 lá na região do Alto Sertão Sergipano. O que provavelmente já deve ter um reforço nas culturas que estavam necessitando, especialmente da região do sertão, região semiárida, onde as chuvas chegam lá de menor quantidade. É isso aí, Overlan Amaral não erra, viu? Overlan Amaral não erra.